Comentário do Editor Mas, infelizmente, responder a essas perguntas é ainda mera tarefa de adivinhação A cada final de semana, o que vemos é a ampliação das estatísticas fatais E hoje, não é diferente, como se pode comprovar pelos números assombrosos deste final de semana encerrado ontem Em todo o Estado, pelo menos 15 pessoas morreram em acidentes no trânsito nas estradas gaúchas Só aqui na Serra Gaúcha foram 7 mortes A sensação é que essa situação está cada vez pior Mesmo que as estatísticas do Estado revelem que o número de acidentes diminuiu neste ano Pelo menos esse é o sentimento que se revela em 10 entre 10 pessoas Do cidadão comum às autoridades Frustradas com as promessas não cumpridas e com estradas cada vez piores Há uma tênue luz no fim do túnel, sim Mas ela ainda sintetiza promessas e compromissos que não se tornaram reais Aqui na Serra, por exemplo, ainda esperamos que o crema saia efetivamente do papel Para ganhar as estradas com máquinas da pista, homens trabalhando e mais segurança para os motoristas A verdade é que diante de tanta urgência, trafegar nessas rodovias gaúchas é hoje quase uma sentença E para amenizar essa sensação de impotência diante da realidade implacável dos buracos e da falta de manutenção Que ampliam os riscos para os motoristas, não há remédio O que resta é apenas a renovação de uma paciência que já está no seu limite Mas além disso, é preciso educar os motoristas jovens e maduros Para que o carro não seja uma arma fatal E que a cada final de semana estejamos aqui contando a tragédia da perda de vidas de forma cruel Para que ela não seja a regra que teima em não permitir exceções A solução mais próxima é, sim, a conscientização dos motoristas Para que a imprudência não seja a lei dominante A direção defensiva é uma ação que deve, sim, ser seguida por todos os motoristas Pois ninguém está livre de se envolver em acidentes Mesmo que eles sejam causados pela irresponsabilidade dos outros No entanto, é preciso de uma vez por todas parar de perder tempo e começar a agir Parar com as promessas e atender as demandas da população Mas acima de tudo, é imprescindível parar de ser imprudente e irresponsável com nossas estradas E isso só o governo pode fazer Uma boa tarde a todos